Não, eu te dou a corona! Não, eu te dou! Nossa, mas você é simpática, né? A gente tá com certeza! Mandar uma volta aí, lá nessa cidade aí! Ah, então, eu ia na cabine de uma amiga, mas eu acho que ela pode ser já, né? Bom, rapaziada, eu tô aqui no Engapom de Londrina e, mano, vamos visitar uma comida pra fazer o teste das interesseiras de cor ventão, tá ligado? Vocês estão vendo que o lago aqui, mano, tá movimentado, então eu já vou dar a volta, porque logo ali já é uma outra avenida, já acaba o lago. Mano, não sei nem se a gente vai encontrar alguma coisa, mas vamos tentar o calor aqui na Vestavão, calor! Que tem quase certeza, mano, que as meninas vai querer andar de cor ventão, sim, né? Agora, de Uno, já não sei, né? Tipo, o negócio é hard crazy, né? O que tem aqui? É a parte do lago mesmo, né? Botamos ali... Usando uma tiazinha, né? Uma tiazinha daí... Que bom, moleque! E o sonzeiro aqui, ó! Estralantes, tá ligado? Vou chegar até mandando um som, ó! Tá ligado... Aê! Aaaaaaah! Mano, tá difícil, hein? Tá difícil nem acontecer no lago, mas tem um lago aqui, no lago sempre tem mulher, né mano? Lembro do outro, aquele outro lago é o mesmo, na verdade é só que é uma parte diferente da cidade Então é o centro da Mulher Lago Sempre tem que esperar que não encontra alguma coisa aqui, mano Não sei se será que não encontra ainda, né Ali aqui, 3 mil embaixo Lá, R$3,00, lá embaixo, 3, 3, 3 Então vou pra vocês, não sei se vocês vão conseguir ver Vamos pra cá Tá, virar a câmera pra lá R$3,00, ali Eu não sei se tá com a velocidade, não sei se é melhor, tá com a cabeça pintada Mas eu não vejo o lugar Vou falar pra vocês, porque aqui é cheio Mas eu não sei se tá com a velocidade Bastante mesmo, então Vou botar um direitinho pra tirar uma luz Vem a câmera muito, eu sou uma rota, se quer desmontar, rapaziada Eu tô montando, meu Como é isso? Fiquei desmontar, mano Não vou botar uma coisa assim O que é que eu não encontro com a coisa? Não sei se é melhor, tô pensando Mas se tem que parar Será? oi 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 viu é perdão eu mudei pra cá agora não conheço muito aqui a cidade como que você chama? Marcela Marcela prazer meu nome é Max você é bem bonita viu caminhando aqui essas horas sozinha viu onde que tem um açaí aqui perto olha eu também não sei eu vou na casa da minha amiga eu não conheço muito por ela é mas é logo pra frente da minha ali mesmo eu tô vendo você não não acho que sei lá podia passar seu telefone pra mim a gente marcar de tomar um açaí junto não ou então se você quiser eu te levo lá agora mesmo não obrigada você tá de bobeira aí mesmo eu te deixo na sua casa eu não conheço você sabe não mas o carro aqui é é família entendeu é só então mas ele tem só dá pra não ir ouvindo uma música curtindo eu vou na casa da minha amiga é não eu te dou a carona não obrigada nossa mas você é simpática né esse carro perde não para de falar assim tá limpinho tá de caminhão aqui ó onde que a sua amiga mora aqui perto sua amiga mora aqui perto vai vai tomar 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 morado aqui parê mano morado e agora rapaz é será que dá tempo aí em casa pegar o pote de tentar encontrar Mano, eu vou tentar, mano. Ai, mano, não anda. Mano, achei que eu tô bom em quadro nesse... Ixi, mano. E mano, vou acelerar. Tentar pegar o quadretão pra ver se eu chegar a tempo, tá ligado? E se dá tempo. Tô um pouco longe de casa. Mano, acho que dá tempo. Deixa eu fazer um arrependimento pra acelerar aqui, ó. Vai dar tempo. Prontinho, prontinho, prontinho. Ó, rapaziada. Não sei se vai dar tempo, tá ligado? Ah, eu vou tentar, né? Será? Camilheteiro. Camilheteiro lá e vai. O carrinho com o cameramenco tá sofrendo atrás. Mano, acho que dá pra virar nessa mesmo. Ai, não pode estar aqui. Meu medo é se ela, tipo, bandou demais, tá ligado? E não dá pra encontrar mais. Que rápido, tem que ir rápido. Será que não vai acontecer? Esse cara anda de ré no meio da rua. Anda de ré. Vamos lá. Isso tá certo. Isso tá certinho, hein tio? Você tá indo no caminho certo. Você não vai bater esse carro encerrando desse jeito. Mano. Tio, só me torna em tudo ali, Toco. Mano, mano. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Mano, 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 mano. Mano, 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 mano. Tô vendo nada, tio. Isso vai dar tempo, mano. Isso vai dar tempo, mano. Isso tá um problema, né? Por aqui, mano. Por aqui, mano. Por aqui, né? Então, vai dar tempo. Isso vai dar tempo, né? Mas, vamos lá. Aí, vamos lá, mano. Eu já fiz para aquilo, né? Ok, eu acho que não... Uuuuh! Tem que entrar aqui na calçada aqui, né? Tem que entrar aqui na calçada... Oh! Você, você mesmo! E aí, tudo bom? Como que você chama? Marcela! Marcela? Tá de bobeira aí? Tô, tô sim! É! Você lembra de mim? Não, acho que... Acho que não! Você não lembra de mim? Eu passei aqui agora há pouco! Ah, você que tava! Mó simpática você! Vamos dar uma volta aí, nessa cidade aí! Ah, então eu ia na casa de uma amiga, mas eu acho que ela pode esperar, né? Vamos comigo, vamos dar uma volta! Eu não sei nem abrir esse carro! É, eu abro esse aqui, ó! Esse aqui tá mais cheiroso, tá? Ah, esse é bonito! Você ficou meio brava, né? Que eu tava lá de Uno! Ah, mas é porque você não me avisou? Hã? Você não me falou? O quê? Ah... Sei lá, né? Se você tivesse me falado, me avisado... Que, né? Que eu achava que aquele... Que aquele... Que só tinha aquele carro velho! Ah, mas você nem conversou comigo direito? Como que você ia saber de alguma coisa? Não, não sabia, né? Agora sabe! Agora eu sei! Muito lindo esse carro! 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 Bonito, né? Você também! Gostou? Você é! Bonito! Será mesmo? É, bonita! Uma pessoa que falou isso foi minha mãe! Não acreditei muito não! Não! Não, é verdade! Você tá muito bonita! Pode acreditar! Aham! Você acha que ela deve andar assim pra onde? Porque, meu, não dá pra parar em qualquer lugar com esse carro, sabe? Aham! Chama atenção, né? Chama! Muito lindo! Bonito? Achei! Não gosta! Já andou numa assim antes ou não? Não! Primeira vez! Primeira vez! Primeira vez! Aí sim! Corajosa, né? Tipo, a gente mal conversou, você já tá aqui dentro! Ah! Você pareceu ser legal, sabe? É! Aham! E eu fiquei assim, né? Mas como que você confia assim, moça? Você não tem medo? Você é uma pessoa que, sei lá bem, vai fazer algum mal pra você assim? Não! Você me passou confiança! Te passei confiança? Confiança! Muita? Muita ou pouco? Muita! Muita! Vale a pena! Será? Não sei! Será que vale a pena eu levar você junto comigo? Porque sabe? Pensando bem assim, se for ver! Hum! Não quis nem andar lá no carrinho comigo! De repente se você desce aqui, fica tudo certo, sabe? Porque vai que você me dê problema no futuro! Você nem conversou comigo! É! Eu te dei uma segunda chance! Você tem que me dar uma segunda chance! Você me deu uma segunda chance! É! É! Mas acho que... Não sei se bateu muito, né? Porque no final eu que tava lá! Eu que levei um fora! Ah! Tá! Então você é assim! Não! Não foi nenhum fora! Você é bonzinho! Hum! Eu ia do outro lado você, né? Eu ia te deixar aqui mesmo! Mas você é bonzinho! Você é bonzinho! Só uma vez na vida! Nossa! Você não pode fazer isso, entendeu? Julgar pelo... Pelo carro, né? É! Julgar pelo carro... Foi errado! Foi errado! Foi! E também entrar no carro do estranho! Ah! Eu peço desculpas! Você tá no carro do estranho! É! Você nem lembra o meu nome! Eu duvido! Como que é meu nome? É Mike! É Mike! Não! Na verdade... É que eu tô um pouco nervosa! É isso aqui ó! É uma pegadinha! Tô gravando! Ai! Você tá me gravando? É uma pegadinha! Tô te gravando! Você não percebeu! Eu não! Eu vi a câmera, mas eu não... Nem tinha um! É! Achou que não tava gravando? É! Tem medo? Não pode! Mas é o seguinte! Vou parar de gravar então! Quem sabe depois eu continuo o vídeo aí pra nós né? Mas não faz mais isso! Você vai fazer comida? Não! Não sei o que que eu faço! Não! Não faço ideia! Vamos dar uma volta! Vamos! Vamos! Tchau! Tchau!